O Corinthians estreou com vitória, agora perde. E ficou escancarado ontem que a lambança está institucionalizada no Corinthians. Ontem a gente falou muito aqui da lambança fora de campo, com a nova diretoria e tal. E ela continua, tá? Agora o Corinthians quer de novo o Mateuzinho. Agora tem a história de que transferiram o dinheiro lá para o Rodrigo Garro, mas transferiram e descontaram os impostos. E os caras lá falaram que a grana tem que cair, tem que pingar lá líquida. Que bagunça, hein, velho? Que bagunça. E aí, fora de campo, eu não vou nem falar da contratação do Fabinho Soldado, porque eu não conheço. O Corinthians ontem contratou um diretor executivo de futebol, vindo do Flamengo, Fabinho Soldado, que pelo que eu vi, é um cara muito querido. O próprio presidente do Flamengo fez um vídeo agradecendo. Segundo eu li aí, o Tite teria dado o aval e já falou várias vezes do Fabinho em entrevistas lá no Flamengo. Eu não conheço, não vou fazer uma análise do trabalho dele. É um cara que chegou numa posição bem abaixo da que ele tem hoje, lá no Flamengo. Foi crescendo, foi claramente um cara que tem... Que tem muita competência. E a gente também sabe como é que funcionam as coisas no Flamengo, né? É muito em cima de Brás, do Spindle. Então, às vezes, os profissionais que estão lá não têm a chance de aparecer. Provavelmente o caso do Fabinho Soldado. Então, vamos aguardar. Eu realmente não posso fazer essa análise agora. Mas tá chegando o Fabinho Soldado pra ser o novo diretor de futebol e vai ter trabalho, tá, Fabinho? Pegando aí o teu... Ah, se for Soldado não vai funcionar, não. Vai ter que ser Fabinho Capitão, Major, Coronel. É daí pra cima, velho. Eu nem sei a ordem das patentes do... Você sabe a ordem das patentes, ô... Eu não faço a mínima ideia, André. Eu sei que tem... Você vai subir, né? Soldado, Cabo... Aí acho que é Primeiro Tenente, enfim, Tenente. Aí Tenente Coronel, aí Coronel... Não, acho que não. É, mas... Tem Capitão, Major, enfim. Dá pra dizer que ele foi promovido. Pra qual a gente não sabe exemplificar. E terá que continuar sendo promovido aí na patente dele? Porque o negócio tá feio, velho. Você percebe que a situação não tá legal quando vira uma casa sem comando. Então ontem o Cássio saiu metendo a boca. Ah, não pode. Tem que ter elenco. Não pode improvisar um volante aqui na zaga. Tem sargento também, Josimar. Boa. Ô, velho. Até pode. Já vimos em vários momentos o volante sendo improvisado na zaga. Mas é que o Corinthians teve que colocar um volante na zaga por uma necessidade já início de temporada e tal. Do meio pra frente o Corinthians precisa de reforços. Precisa. Olha lá. Soldado, Cabo, Terceiro Sargento, Segundo Sargento, Primeiro Sargento, Subtenente, Aspirante Oficial. É uma... É uma caminhada, né, Robervan? Do meio pra frente o Corinthians precisa de reforços. O Yuri Alberto, cara, tá numa fase já desde o ano passado. E a torcida tá em cima. Ele tá pressionado, com certeza. A entrevista do Mano, já vou falar da declaração dele. A entrevista do Mano é uma entrevista preocupante, que ele também fala de elenco, ele também... Ele, em algum momento, ele fala, ó... A gente sabe que a diretoria tá chegando, tá se esforçando e tal. E eu acho importante que a gente fale a real. A culpa não é só dessa diretoria, evidentemente. Isso tem que ser falado. Os caras tão começando... A gestão... De uma forma completamente atabalhoada? Estão. Falei disso aqui ontem bastante. Tão parecendo os trapalhões. Mas isso também... É um resultado do que vem sendo feito nos últimos anos. Acho que o que mais preocupa o torcedor corintiano... É que ele tá olhando a nova diretoria... Porque a nova diretoria chegou cantando de galo. Não, acabou a fase, isso aqui, isso aqui, isso aqui... E você tá olhando a mesma coisa. Se a diretoria tivesse vestido a sandália da humildade e falado, rapaziada, é o seguinte. Você não consegue chegar num lugar e mudar tudo da noite pro dia. Se vocês tiverem um pouco de paciência, vocês vão ver que vai dar certo. Me deem um voto de confiança. Mas não, chegou... E a gente tá vendo que não tá sendo assim. Sobre a declaração do Mano Menezes. Ela foi, sim, desespeitosa. Ele pode não ter tido a intenção. Pode não ter tido a intenção. Mas ela soa, no mínimo, desespeitosa. Tem o áudio, Tulião? Dá pra soltar o áudio? Eu fiz aí uma cobrança do Ranieri, porque ele tentou chutar uma bola no gol. Acho que tava lá em Cuiabá. Tentou chutar. Não dá, né? Tamo no Corinthians. E uma outra saída de bola aqui era... Quando ele começa a declaração... E fala que ele está lá... Que ele pensou que ele tava lá em Cuiabá. Na minha cabeça veio automaticamente a distância. Pô, ele tá lá em Cuiabá. Ele acha que ele tá lá em Cuiabá. Vai chutar a bola no gol. Tava longe pra caramba. Aí depois ele vem e fala... Não, ele tá aqui no Corinthians. Ele se enroscou. E ficou, sim, uma declaração bem desespeitosa. Ele não teria falado dessa forma, eu acho... Se fosse um jogador que tivesse vindo do Flamengo. Ele acha que ele tá lá no Rio de Janeiro e vai dar um chute. Eu acho que ele não teria falado dessa forma se fosse alguém que tivesse vindo de Porto Alegre. Eu quis entender, especialmente pelo início da frase, que ele quis falar... Pô, ele achou que ele tava aonde, cara? O cara tava lá em Cuiabá e quis meter a bola no gol porque ele chutou uma bola de muito longe. Não sei se vocês viram o lance. No final da partida. Aí depois ele fala... Mas ele tá aqui no Corinthians. E aí vem o Cuiabá e emite uma nota oficial. Cuiabá Esporte Clube lamenta e repudia. Descabida fala do técnico Mano Menezes na noite dessa quarta-feira. O profissional se referiu ao Dourado de forma preconceituosa. Assim, ó. De novo. Ele fala em Cuiabá e não no Cuiabá. Mas acho bem justo que o Cuiabá tenha vestido a carapuça. Porque na sequência ele fala no Corinthians. Então, ele começa uma comparação parecendo que vai usar a cidade, o lugar, o local. Mas aí depois ele usa o nome do clube. Então, pera um pouquinho. Você tá comparando. Você não pode comparar maçã com banana, né?